Música Vamos aqui para apresentar, tá certo? Estou aqui então, nós somos Jack Galucho e Rosana Galvão, da revista, assim que eu queria. Música Abenço, vamos lá, Alphonsei de Rondão. Música Olá a todos vocês, quero desejar uma boa tarde, porque já passou do meio dia e o pessoal já está almoçando, né? A gente fica muito contente de estar aqui participando deste evento. E vamos cantar... Isso, quanta saudade, Jacks! É, a 9. Isso, essa música ele fez para eu e para o Bando. Foi isso ou não foi, Jacks? É verdade. Por quê? Porque são meus amigos do peito. Então tá, e aí eu estou lá em Gaivota. E o Bando está aqui, né? Então quanta saudade! Lota, guri! Vamos lá! Uhul! Uhul! E quiser dançar forte dançote! Daqui a pouco estou chegando, meu querido então, Estou morrendo de saudade de você. Aqueça a calma o nosso linho de amor, uma semana estou longe sem te ver. Música Música Hoje à noite a gente faz amor gostoso E segue em frente ao tempo de amanhecer Hoje nos seus braços meu amor deve acordar As 15 dias que eu não amava você Música Eu também quero ficar no resto do dia Lá no sofá grudadinha com você A tua boca envolvendo os lábios meus Não beija bem se eu te amo pra valer Música Quando eu te deixo a saudade vai comigo Eu levo junto dentro do meu coração Música Não vejo a hora de voltar para teus braços Minha querida eu te amo com caixão Música Eu também fico no sufoco alucinante Todas as noites fico esperando por ti Música Pois você é o homem da minha vida Meu grande amor quero ser tu até o fim Música Música Nós nos amamos é o que a gente faz Tocamos beijo, muito amor, muitas carícias Nós dois juntinhos nosso quarto pega fogo As nossas vidas pelo amor é uma delícia Música É isso aí, obrigada gente! Obrigada! Aplausos 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 Aplausos